A gente fala agora do grave acidente que aconteceu na BR-418 em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, onde seis pessoas ficaram feridas. É aquele do ônibus, não é, Bebiano? Exatamente 54 estudantes e dois motoristas viajavam no coletivo que seguia para Porto Seguro, na Bahia. A gente já tinha falado aqui que essa turma é uma turma que concluiu uma etapa dos estudos, o Antônio já informou, ganhou a viagem, foi usufruir, mas chegou na BR-418 ali, o ônibus tombou. O Antônio vai atualizar as informações para a gente, Antônio, por favor. Muito bem, Nicomédias, vamos começar a dar notícias boas a respeito desse acidente. Ontem começou o caminho de volta das vítimas desse acidente da cidade de Carlos Chagas, de volta para São Tiago, uma cidade que fica a cerca de 196 quilômetros de Belo Horizonte. E a Prefeitura, através das secretarias envolvidas, foi feito um mutirão para atender essas vítimas. Nós recebemos informações que 56 vítimas desse acidente, entre 17 e 19 anos, elas foram atendidas no Hospital Lourenço Westin, em Carlos Chagas. Dessas vítimas, as informações são que 4 pacientes foram transferidos para o Hospital Santa Rosária com ferimentos gravíssimos e outros 6 estão internados no Hospital Raimundo Gubira, aqui também em Teoflotone, que é o hospital que é referência para tratamento ortopédico, ou seja, de vítimas de traumas, fraturas. Então, 6 pessoas ainda continuam internadas no Hospital Raimundo Gubira, 4 no Hospital Santa Rosária. Foi montado todo um aparato médico para receber essas pessoas e dar a elas o atendimento o mais sofisticado possível em função das lesões, tanto no Hospital Santa Rosária, que são os casos mais graves, quanto no Hospital Raimundo Gubira, que são os casos de tratamento ortopédico. As demais vítimas ontem, Nicomédi, já começaram a voltar para casa em veículos das famílias ou em veículo que foi destinado para a transferência dessas pessoas. Vale ressaltar aqui o esforço que foi feito pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, juntamente com voluntários e instituições para amparar essas vítimas e, principalmente, os seus acompanhantes em restaurante, hotel, casas de família, que acolheram essas pessoas. É emocionante, Nicomédi, o calor humano que essas vítimas receberam por conta da prestação de serviço, esse acolhimento da população de Carlos Chagas. Vale ressaltar que esses estudantes formaram o segundo grau e o presente foi uma viagem para Porto Seguro. Só que, infelizmente, essa viagem foi interrompida por conta desse acidente. As causas estão sendo apuradas ainda. Então, Nicomédi, a boa notícia. Os estudantes estão de volta. As pessoas internadas não correm risco. Então, Nicomédi, é apenas agora a gente esperar esse tratamento surto efeito.